Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal e vou estar fazendo duas perguntas para vocês. Você está perdendo inscritos no seu canal do YouTube? Você está preocupado com isso? Então fica nesse vídeo que eu vou estar explicando detalhadamente para vocês o que está acontecendo. Se é um problema com o seu canal ou se é o YouTube que está por trás disso. Minha história começou no sábado, eu pesquisei bastante sobre o assunto para estar trazendo esse tipo de vídeo para vocês. E eu espero que vocês gostem. Estava eu bonitinho lá no sábado mexendo no meu YouTube. Eu gosto de mexer nas configurações. Não sei se é só eu que tenho essa mania aí. Mas eu sempre estou olhando para ver se tem algum comentário, alguma visitação nova ou um inscrito novo. Eu fico muito feliz e muito agradecido quando eu ganho inscrito. O meu canal é pequeno ainda. Então cada inscrito ajuda muito. Começou a aumentar os inscritos do nada no sábado. Tipo aumentou 30 inscritos em 10 minutos. Foi muito rápido. Comecei a ficar emocionado, comecei a ficar feliz. Então naquele sábado eu fui dormir e no domingo eu fui mexer no YouTube de novo. Começou a baixar os inscritos do nada. Baixou 20 inscritos. Eu fiquei com 10 a mais do que eu tinha. Mas perdi 20 inscritos do nada. Fui pesquisar sobre o assunto. Eu pensei, nossa, não pode que meus vídeos estão tão ruins assim que está diminuindo tanto os inscritos. E descobri que canais grandes também diminuíram os inscritos. Então eu fiquei preocupado. Continuei pesquisando e descobri que é o YouTube que está apagando os canais. Mas como assim o YouTube vai apagar os canais? Os canais que não logam há bastante tempo ou não postam vídeos, eles estão apagando. Como eu tinha diversos canais ali que não estavam logando, que não estavam postando vídeos e se inscreveram no meu, começou a apagar os canais e sumiu meus inscritos. Então essa foi minha preocupação e eu fiquei, nossa, fiquei, meu Deus, eu fiquei muito preocupado mesmo. Eu nem tenho palavras para explicar o quanto eu fiquei preocupado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Foi um vídeo mais rápido, mas eu espero que tenha ajudado cada um de vocês. Repassem esse vídeo para os seus amigos, para outros YouTubers, para estar ajudando mais pessoas e tirar essa preocupação, essa dúvida da cabeça de cada um dos YouTubers. Valeu e até o próximo vídeo.